Estou na delegacia, movimentação na delegacia. Tem um amigo meu que está aqui na delegacia dizendo a ele que tinha um amigo que estava desempregado e ele mora só. E ele disse assim, meu amigo, mora lá em casa, você não tem onde morar. E levou ele para morar na casa dele. E agora, segundo ele, o amigo está fazendo feio, está cagando na sala, cagando no quarto. Mijando, e ele disse que não aceita isso. E eu não sei se o amigo dele quer ficar na casa dele. E ele está na delegacia, não filma ele não. Meu amigo, por que você quer... Valeu, Pedro, entiga! Eu quero ver aqui uma resposta aqui, que é para ele sair de casa lá, porque ele está fazendo feio aí. Aí está me respondendo lá dentro de casa. O cara está cagando, realmente? Só bebe só cachaça, todo dia. A bebida dele é só caninha da roça. Aí fica fazendo feio lá dentro de casa. Isso é coisa da idade média. Fazendo feio é cagando, me respondendo também, me falando palavrão. Que isso? Você ficou tão bacana com ele. Pois é, pegou o cara, botei lá dentro de casa, ele estava naquela dificuldade, e aí acabava de fazer feio desse jeito, me respondendo lá de casa. Ele está tendo dificuldade em sair da casa? Está, eu estou botando para ir embora e ele não quer ir embora. Aí estou achando chato, estou querendo ver aqui uma resposta que eu posso falar para mim aí. Não, a justiça vai pedir para ele sair. E quantos anos esse cara tem? Tem uns 50 anos, mais ou menos. 50 e pouco. Rapaz, você quis fazer bacana com o cara. Caralho, o cara está cagando. Dando a moradia. O cara está morando com o Dudu Cabal. Para ele, e ele agora se dando uma cagada na sala, a cagada na cozinha, segundo você. É isso mesmo? É. Você tem certeza? Eu fiz uma reportagem um dia desse, um vídeozinho lá. Não é que eu apaguei. Apagou. Ah, você fez a reportagem. Mas esse vídeo era você ter trazido para a delegacia, para mostrar. Entendeu? Para ser prova. A casa é sua? É, na alugada lá, a minha também. Alugada. E ele não quer... O cara está muito triste. Ele quer sair da casa? Ele quer sair. Aí eu fico falando para ele, ele fica me respondendo. Ele diz, ah, me parece que ele está fazendo feio demais. E você mora onde? Bem no Cajueiro. Bem no Cajueiro. Rapaz, só acontece esse corotar. Cara, deu aconchego para o cara e agora o cara está cagando na casa. E não tem banheiro lá, não? Tem, mas não deu tempo de ele chegar no banheiro nessa hora lá. E só cagou uma... Quantas vezes ele cagou? Eu só vi uma vez lá, só vi uma vez. Rapaz, você não podia dar uma chance para ele, não, senhor? Ah, rapaz, eu já dei chance demais, senhor. Aí eu falo com ele lá e comentário dando agora para ele me responder dentro de casa, aí fica ruim desse jeito. Olha, amigos, ele vai fazer o boletim de ocorrência e agora a situação vai feder para o outro lá que é o amigo dele. E o caso, briga de amigo. Ele mora com esse aqui na casa, esse aqui deu aconchego e agora é só discutindo, cagando em casa e ele não aceita isso. Caralho, o maluco foi na casa dele, quer dizer, o maluco estava sem casa, o cara foi ajudar. Pô, mora aqui comigo, cara, é tranquilo. O cara, é? Eu vou morar aí. Eu vou morar aí, mas tu vai sustentar. Ih. Caralho. Nem tocou o áudio aqui ou tocou? Vitor Miranda. Tamo junto, paizão. Obrigado pelas lives. Tu é pica. Lança um hit para o viciar minha irmã de 12 anos. Abraço para toda a casa da TV. E para a galera do borxada sinistra. Vai tomar no cu, viado. Vai tomar no teu cu, filha da puta. Cadê? Por que que não tocou, porra, do donete? Ah, estava mutado aqui, ó. Porra, estava mutado. Caralho. Eu fiz uma aqui agora da Luana Piovani, mas ninguém clipou ainda, não. Daqui a pouco o pessoal vai soltar aí, tá bom? Ó, tem uma aqui, ó. Ó. Vai lá. Vai lá. Vai lá no canal de corte que você é lá. Menos 40. Porra, viado. O bagulho estava mutado porque estava duplicado. O Orochim não fez isso na tua casa, não? Ele fez isso, só que foi com maconha. Quem entra aqui? Pelezinho. O primeiro vendedor de espetinho de corotar. Caralho. Porra. Ele é vendedor de picolé a margem. Ele tira conteúdo do nada, mano. Caminhão é roubado e logo em seguida se envolve um acidente. Caralho. Não viu do Pelezinho. Amigos do programa do Pacheco, estou aqui no bairro Trisidela, na casa de um amigo meu. Ih, caralho. Vamos ver se é que depois. Há mais de 50 anos, na Trisidela, Rua São José. Está aqui o Pelé. Não, não é o Pelé não. Isso aí. Não é não, não é não. O que eu... Eu não entendo muito de futebol, não. Mas o pouco que eu sei... Pelezinho. É? O seu nome. Pelé. O que é esse Pelé? Não é o nome. Aiuno. Raimundo. Conhecido como Pelé. Pelé da espetada. Um dos primeiros coroataenses que vendeu churrasquim que antigamente era conhecido como espetada. Ele tinha o vendinho de pimenta, não é? A farinha de pulpa. A farinha de pulpa, não tinha negócio de arroz, não. O fogareiro para fazer as espetadas, para assar espetada. Para assar espetadinha. E... E vendia, né? Vendia. Raimundo, Pelézinho, você está com quantos anos hoje? 76. 76. Tá louco, tá louco. 76. 76 anos. Ele vendia espetada, viu, Fabián? Na porta do Cine Vitória. Era do Cine Vitória. Bem em frente. Bem em frente. Bem em frente. E aí, tinha vez que ele vendia espetada também na porta de festa. É, nas portas das festas. Não é? É. Você lembra qual os clubes aqui em Coratá? O Pacheco pegou, tinha o microfone, a câmera e o sonho. Saiu correndo atrás de alguém, velho. Para dar conteúdo. Deixou o cara que vinha de espetinho. Vai tomar no cu. Milã, Clube do Nilo, Clube do Nilo, Jaguarema, Palhocinha, Palhocinha e lá no Fabiciano. É, Popson. 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 Rapaz, olha só. Ele, conheço ele há 40 e poucos anos. Você tem 70? 76. Ah, então eu conheço ele há mais de 50 anos, esse aqui. Há mais de 50. Mais de 50 anos. Ele é pioneiro em venda de espetada. Atenção, você que vende churrasquinho em Coruatá. Esse aqui foi um dos pioneiros em Coruatá. Qual era o nome do pai de Jesus? Vendia cachorro quente? Bendito boca larga. Bendito boca larga vendia cachorro. Pesquisa Guilherme o fenômeno. Vou ver aqui agora. Quente e você vendia espetada. Espetada. Pelezinho, tinha um camarada que vendia espetada perto de você e uma certa vez ele foi pra Serra Pelada. Vê se você vai lembrar dessa história. Ele foi pra Serra Pelada, esse cara que vendia espetada perto de você. Aí voltou rico. Foi. Voltou rico. Rico, 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 rico. O cara amigo dele. Vendia espetada perto dele. Foi pra Serra Pelada. Voltou rico e um novo padrão pra Coruatá. Passou lá em Bacabal. Comprou logo um Chevette. Lembra? Foi. Chevette. E um Pelé pensando que ele ia ajudar. Ajudar o Pelé não ajudou. Ele me convidou muitas vezes pra vir pra Serra Pelada, mas eu não quis ir. É, agora... E ele ficou rico. Ficou rico. Voltou, olha só. Mas não é. Voltou pra Coruatá. Namorando demais. Gastando demais. Tinha uma prainha, ele gastava quase todos os dias. E ele ia preso. Aí saía da prisão. E aí ele gastava muito dinheiro. E sabe o que foi que aconteceu? Ele ficou pobre de novo. Caralho. Foi daqui com 10 reais. Porque ele foi até aquele motocicleta que é pai do... Opa, me esqueci do... Delmar. Saiu com 10 reais? Foi. Você sabe o que foi que ele fez antes de sair de Coruatá? Você lembra o que ele disse? É que só voltava aqui se voltasse com mais dinheiro do que ele chegou a primeira vez. E aí bateu os pés, bateu a sandália uma na outra e disse tchau Coruatá. Foi. Nunca mais eu volto. Nunca mais voltou mesmo, não. Nunca mais voltou. Até hoje. Mas viveu. Tá vendo, Coruatá? Um amigo dele saiu pra... Que conteúdo é esse, cara? É só um cara que tava rico e ficou pobre. O Pacheco. O Pacheco fala como se fosse... Caralho. Como se fosse o Game of Thrones, viado. Caralho. Ele é pica. Ele rende muito. Pelada daquele época. Ele rende muito. Voltou rico. Gastou com a mulherada dinheiro. Rapaz, esse cara... Eu só vi ele gastando demais. E aí não guardou, não fez nem o investimento, saiu liso de Coruatá e aí até hoje nunca mais voltou teu amigo. Até hoje, nunca mais voltou. Possuiu três carros. Um Corcel 2, um Chevette e um Fusca. Foi verdade. Daquele tempo que tinha um carro, era bem de vida. Chovia de mulher atrás dele, né? Chovia de mulher atrás dele. E era amigo dele, parceiro de vender carlinha espetada perto dele. Eu não vou falar o nome aqui porque a família dele até hoje mora em Coruatá. Aí ele largou mulher, largou filho. Ele largou tudo, não é que veio com dinheiro. E saiu de Coruatá liso e lésilouco. Pelé, pra que alegria você tá vivo. Graças a Deus. Até hoje eu tô vivo. Pelé tá vivo? Pelé tá vivo? Pelé tá vivo? Vivo. E na casinha, humilde, mas tô vivo. Tá vivo. Ele pegava o carrinho dele, viu Fabiano? Chegava no Cine Vitória, sete da noite, seis e meia, fazia o fogozinho e espetava as carnes. Carne de porco, com aquele toicinho de fogo, a fumaça saia por cima. Ah, aquele cheiro da fumaça, aquele negócio todo. E o melhor espetada era do Pelé. Tinha um vidrinho de suco de limão e um vidrinho de pimenta. E tinha uma cuia que ele botava a farinha de puma. Aquela farinha zona bem grossa mesmo, aquela farinha mesmo, raiz. É, farinha grossa mesmo, todo mundo gostava, todo mundo comia. Olha aí, Pelé rapaz, muito bom vir na tua casa e te visitar. É só dois amigos conversando, tá ligado? Não tem conteúdo. Vê que tua casinha tá arrumada. Só dois amigos. Vê que você tem sua família, sua mulher tá viva. Não tô embalo. E eu fico muito feliz você me receber, que eu era menino e comprava espetada na sua mão e você tá vivo. Que Deus te abençoe, abençoe sua esposa. E esse é o Pelé. E nossos filhos também. Ah, olha os filhos. Tem quantos filhos? Quatro filhos. Olha a moeda dele aí, ó. Olha a moeda dele, ó. Todos os quatro vivos, graças a Deus. É inteiro, olha. Tem duas formadas. Olha, este homem... Porra, é só uma família, tá ligado? Caralho. Qual os melhores vídeos desse maluco aqui, Guilherme e Fenômeno, que mandaram? Mandaram aqui, ó. Guilherme, deixa tudo sem tomar banho. Que porra. Aqui, aqui, menino. Ah, Guilherme é criança. Ah, Guilherme é criança. Guilherme é criança. É aqui quem manda é nós. Tá vendo? Nós enchemos aqui tudo. Botamos pra... Encheu foi nós. Então ninguém pode falar nada. Ah, não é pra pegar nada. Chuveu muito. Eu tô na Deep Web. O que é que vocês vão fazer aí em cima da caixa d'água? É de sua conta. Caralho. O que é que vocês estão fazendo aí? Nós estamos fazendo um negócio aqui em sua conta, não. Que negócio é que vocês estão fazendo? Nada nos interessa, gente. Nós botamos uma bica aqui e chamamos as meninas pra gente tomar banho. Botaram a bica onde? Aqui, ó. Fiquei do lado. Não vai fazer isso aí, não, sabe? Porque vai secar a caixa d'água, tomar banho em esgurro, tá? O cheiro, nós enchemos tudo de novo, meu filho. Vocês vão tomar banho em esgurro aqui, não. Pode exceder se todos os dois... Caralho, isso que é eu? Caralho! 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 É combinado? Pô, meu Deus, eu sei, cara. Caralho. Parece perna louca, meu. Caralho. Bora aqui, Paquinha, não dá o teste agora. Não dá o teste agora, caralho. Não, caralho, tem que acabar de duro. Você vai usar. Você vai descer daí. Deixa o desculpe. Caralho, muito bom, meu Deus. Caralho, muito bom, meu Deus. Caralho, muito bom. Se fode aí, meu Deus. Caralho, seu bom. Fica aí agora, meu Deus. Olha, eu não disse que não era pra estruir água, que eu não mandei se lascar. Não, se lascar aqui, já, aqui em cima. Não, não, deixa eu derramar ele. Não, de novo não, tá? Fica mais não, deixa eu. Pega a escada. Caralho, que barulho. Fica a escada, meu Deus. Pega a escada, meu Deus. Caralho, meu Deus. Pega a escada. Eu tava jogando água. Já quero um personagem de uma banho, mas se eu ver, não tá no banho ainda. Já quero tirar a escada, eu quero. Olha, moleque, perturbado, velho. O que é isso, mano? Rapaz, não faz isso não. Derramando a água da caixa todinha, mano. Então, turma banho de que hoje. Já assinado. Não é piada, é só desperdício de água. O que é isso, mano? Essa aí, água pra caralho de embora. Eu vou dar um abraço. Eu vou dar um abraço. Hum, meu Deus. Fica mais. Eu vou dar um abraço. Esse porro do cerveja. Vai, viado, safa, joga. Se eu subir aí, meu Deus, eu tenho que morrer o seu pé do vidro. Ah, foi suba. Gratado na pele. Ah, foi suba. Mariu, Filipe. Tanto a gente querendo. Tanto a gente querendo. O que tu achou do Patrick ter interagido com você na live ontem? Pelo visto ele levou na esportiva Porra Depois de ter feito um vídeo lá boladão Sério Pelo visto ele levou na esportiva Pelo visto ele levou na esportiva